E olha, o vice-presidente Hamilton Mourão está em Teresina, no Piauí, onde cumpre a agenda oficial de dois dias. É pra lá que a gente vai agora conversar com a repórter Luciana Colares. Olá, Luciana, bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Nós já estamos aqui no local do evento, do primeiro evento que o vice-presidente Hamilton Mourão participa aqui em Teresina. É na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Nestes dois dias, Hamilton Mourão tem uma agenda extensa aqui no Estado. Aqui na Assembleia Legislativa, ele recebe o título de cidadão piauiense. Logo em seguida, a uma da tarde, ele vai ser homenageado com uma medalha na Federação das Indústrias do Estado do Piauí, onde em seguida ele almoça com empresários locais. À noite, o vice-presidente dá uma palestra de abertura da Convenção Logista do Piauí. E amanhã, sábado, ele viaja para a cidade vizinha de Pedro II. Lá, ele visita o memorial Tertuliano Brandão Filho e dá uma entrevista à rádio local Imperial. Hamilton Mourão vai reforçar aqui no Estado do Piauí a importância de se aprovar a reforma da Previdência, seguida do pacote anticrime e anticorrupção. Nós vamos acompanhar essa agenda e você vê todos os detalhes ao longo da nossa programação e no nosso jornal, às 8h15 da noite. O vice-presidente Hamilton Mourão volta para Brasília no início da noite de amanhã, sábado. Voltamos para o estúdio, Carla. Obrigada, Luciana.